Eu peguei rapaziada, participei lá do sorteio, lá comentei bastante, marquei muita gente e consegui rapaziada, ganhar a pop, vai vir buscar ela aqui ó, filezinha Mas o que eu falo rapaziada, nunca desista do seu sonho mano, se alguém pegar e querer falar pra você, ah você não vai ganhar, que não sei o que, você fica de boa mano, começa a comentar o bagulho e que você vai ganhar mano, tem que acreditar, entendeu? A gente na humildade, sem pisar em ninguém, a gente consegue as coisas, entendeu? E ae seus Joe, eu sou o Diego e seja bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, estou em Campo Grande, eu e o Maico Lima, e nós viemos rapaziada buscar uma surpresa aqui pro canal Rapaziada, eu ganhei uma moto pop, igual vocês já viram na legenda aí né, uma moto pop 110, de graça Totalmente de graça, do Instagram, e ae Maico? A gente ligou, salve Ae? Vambora né, buscar pop pai Vamos Então rapaziada, nós vamos, na verdade nós chegou aqui ontem, aí nós vai agora mexer na parte do recibo dela, tudo, pro cara Eu ganhei rapaziada, isso aí foi sorte Foi sorte né cara, comentou Comentou, acreditou e ganhou né mano Ganhou Melhor de tudo que o sorteio aqui ficou grande né Olha rapaziada, nós tá vendo aí, eu e o Maico, mas vai ver certinho, talvez nós vamos sortear YBR no Instagram dele, entendeu? Tá vendo certinho, nós vamos ver o que vai virar patrocinador Olha rapaziada, vai se inscrevendo no canal, deixa o like Chega no avião, que passa avião aqui pra caramba Que agora nós vamos lá rapaziada, ver se nós consegue resolver tudo isso aí E já vamos fazer o motovlog também nessa moto, entendeu? Eu trouxe a GoPro pra nós filmarmos a moto Vocês vão pegar minha reação lá no local na hora que eu pegar a moto, entendeu? Que eu nunca ganhei assim uma moto E ó rapaziada, eu vou deixar o canal do Maico na descrição aí, se vocês quiserem entrar lá também Dá uma digitada lá no canal dele lá, que é o Maico Lima F8 Dá um saldo lá né, não se inscreve no canal lá, que daqui a um dia vai ter vídeo E ó, eu vou largar o canal dele, o meu Instagram e o Instagram dele na descrição aí Pra vocês entrarem lá, porque vai ter sorteio lá rapaziada, no Instagram dele, entendeu? Não será o da Pop, a Pop eu vou ficar com ela rapaziada Que eu preciso muito de uma moto até nova pra mim fazer um... Vou trazer uns conteúdos diferentes pra vocês aí no canal, entendeu? Vamos ver certinho, mas vamos lá, ver se nós conseguimos resolver esse negócio dessa moto aí E aí rapaziada, chegamos aqui pra reconhecer firma, pá O Maicon tá aí, e aí Maico, vai demorar hein Maico Então mano, é uma fila que tá Cê é louco pai, olha o tanto de gente Já já nós volta aí rapaziada, vê se nós sai com essa Pop hoje E aí rapaziada Pegamos a motoca rapaziada, só que não deu pra filmar pra vocês, entendeu? Olha o Jacaré, e aí Jacaré Então rapaziada, não deu pra filmar pra vocês mano, pegando a motoca Mas a motoca tá aqui rapaziada, que eu ganhei no sorteio Instagram Olha o Maico aí ó E aí Maicon Falei pra gurizada que não deu pra filmar mano, pegando Foi corrido rapaziada, nós tá desde terça-feira O Maicon aqui é louco hein rapaziada Então rapaziada ó, vou deixando esse videoclipzinho dela aí, da motoca Virou aqui ó, pode crer? Assiste o videoclip dela aí rapaziada Já já nós volta All my life holding all of it closely Outplayed in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Burn in the bridge that keeps us Fearless I'm here and I'm feeling fearless Exaggerated That's what you assume The story's over now I must conclude I am conflicted Watching where I step still Aí rapaziada, o que vocês acham do videoclip aí? Aí rapaziada, eu tô indo pra Rio Pardo, nós tá indo embora Que nem eu falei de vocês, tá desde terça-feira aqui rapaziada Enrolado aqui Mas pá, rapaziada O Instagram do rapaz é esse aí que tá aparecendo aí, do sorteio da moto Dá uma seguida nele lá É o Matheus, agradecer ele aí rapaziada Eu tava corrido até pra ele rapaziada, pra pegar essa moto É uma Pop 110, igual vocês virem aí Tava corrida até pra ele rapaziada, é foda velho Esse negócio que tá tendo aí, vocês sabem né? Mas deu tudo certo rapaziada Meio complicado Mas deu tudo certo rapaziada, eu peguei rapaziada, participei lá do sorteio lá, comentei bastante, marquei muita gente E consegui rapaziada Ganhar a Pop Vai vir buscar ela aqui ó, filezinha Ela é 2019 rapaziada, achei que era 2020 Mas olha lá ó, 3515 km rodado E rapaziada, olha essa presepada Eu rapaziada, aí eu fiz um consórcio dessa moto em janeiro, quando eu tava trabalhando no gás Aí rapaziada Eu fiz o consórcio tudo, eu não tinha YBR ainda Aí eu fiz o consórcio rapaziada Dessa moto aí eu paguei entrada né, primeira parcela Aí o que que aconteceu? Aqui o bagulho é louco rapaziada, tem que tomar cuidado até pra não tomar muito Aí rapaziada Eu peguei e paguei o consórcio tudo, aí eu desisti do consórcio Era igualzinha essa daqui, branca, do banco vermelho, pá Botinha filé Aí rapaziada Peguei e paguei o consórcio, tudinho Desisti, aí o menino do gás lá Falou, tem minha YBR, você não quer comprar? Eu falei, ah mano, mas não tem dinheiro Aí ele pegou e falou pra mim, não pô, eu parcelo pra você Aí eu falei, ah mano, demorou, peguei e comprei a YBR parcelada rapaziada Aí nós vai fazer o que rapaziada? Nós vai sortear a YBR Isso aí rapaziada Já me segue no Instagram, Diego Carvalho YP Vai tá aparecendo pra vocês aí E nós vai sortear a YBR rapaziada O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma arrumadinha nela que ela tá Ela tá, a fila é a moto, mas o que? Ela não tá querendo bater partida, tá ligado? Mas nós vai, pô, vou pôr a praca nova tudinho Aí eu vou sortear no Instagram do Maico É o Maico Lima Maico Lima YP, o Instagram que nós vai sortear Já vai seguindo tudo aí rapaziada Pra vocês não perder esse sorteio Mas o que eu falo rapaziada, nunca desista do seu sonho mano Se alguém pegar e querer falar pra você Ah, você não vai ganhar, que não sei o que Você fica de boa mano Começa a comentar o bagulho e que você vai ganhar mano Tem que acreditar, entendeu? E eu acreditei rapaziada É coincidência rapaziada Ainda eu falei pro Maico que eu ia ganhar essa moto E eu tô indo Vim buscar ela em Campo Grande rapaziada É louco mano, eu tô com alegria aqui Sei lá rapaziada, é uma sensação que não dá pra É uma sensação sei lá rapaziada, é muito estranho velho Mas tá aí rapaziada A gente A gente na humildade Sem pisar em ninguém A gente consegue as coisas, entendeu? Mas rapaziada, eu vou deixando o vídeo por aqui Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa seu like aí mano Pra fortalecer o canal aí Ajudar a nós chegar na marca de 7 mil Porque na hora que chegar em 10 mil Eu vou liberar aí Os inscritos aí Pra todo mundo ver que eu tenho 10 mil inscritos né Mas é isso aí rapaziada Ui Partiu Ribas rapaziada Uhul Agora é oficial hein Nova conquista aí ó Pra nós do canal rapaziada Estamos chegando Estamos chegando Rio Pardo Uhul 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 Úul Uhul Úul Uhul Obrigado.